A gente segue com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo informação pra você. Agora a gente vai pro site do Bom Dia, porque olha só, uma mulher morreu após receber um choque elétrico aqui em Erechim. Foi, o fato aconteceu, na manhã de ontem, uma mulher de 41 anos morreu em um choque enquanto manuseava um fogão elétrico. O fato foi registrado na sua casa, na verdade, no meio da tarde de ontem, terça-feira, no bairro Copas Verdes, aqui em Erechim. Segundo informações, a vítima, identificada como Marilene de Oliveira, estaria cozinhando de pés descalços no momento do acidente. Ela chegou a ser socorrida, mas chegou ao Hospital Santa Terezinha, aqui em Erechim, sem vida. Tá aí o destaque no site do Bom Dia, uma mulher de 41 anos de idade, a Marilene de Oliveira, acabou morrendo após tomar um choque elétrico de um fogão elétrico que ela estava cozinhando aí no bairro Copas Verdes, aqui em Erechim. Mais informações desse caso no site jornalbondia.com.br. Você acessa lá e fica sempre bem informado.